Agora o Romário não foi por causa da política? O Romário tava lá. Não, não, não. Na 98? Na 98, tava comigo, tava lá. Ah, ele tava? Ele jogou? Não. Ele não jogou. Não, porque ele se machucou. Mas ele não foi cortado? Ele foi cortado porque ele se machucou. Ele foi cortado por quê? Não teve negócio de aerobol, você não sei o quê? Qual foi a história? Não, não, não. Ele se machucou, ele se machucou. Não, mas não... Ele teve um problema na panturrilha. Mas não saiu na imprensa isso que o Romário não foi chamar? O Filipão não chamou o Romário? Ah, não, isso aí foi depois, né? Foi em 2002. Ah, isso foi em 2002. Ah, tá, tá, tá. Estou me confundindo, desculpa. Ah, tá, tá, tá. Então, 98 foi sua última Copa. Minha última Copa. Foi sua última Copa. Mas 98... E as duas que eu joguei, cheguei em duas finais. Em duas finais, é verdade. E marcou, cara, em duas Copas... E era para ter ganho. A gente joga dez partidas contra a França, não desmerecendo o título da França. A gente ganha nove e a gente perde aquela que a gente perdeu. Porque aquele problema... Serginho, a gente entrou realmente... Não entramos... A gente entrou preocupado com o Ronaldinho. Pois é. E o Ronaldinho não ia jogar. Eu tive com o Ricardo Teixeira... Desconectou tudo. Eu tive com o Ricardo Teixeira na casa lá do JP. E ele contou para mim como é que foi a história. Que o Ronaldinho teve essa parada. E de repente... Até na súmbula, já tinha botado até o Edmundo. Já estava o Edmundo. O Edmundo já estava na súmbula. E ele teve que fazer um corre lá para na hora. Porque o Ronaldinho chegou e o médico falou... Ele quer jogar. No vestiário, parecia que... Meu Deus. Como é que foi essa história que ele chegou lá e falou assim... Ele quer jogar. Não teve um negócio desse? Não, ele entrou chorando, coitado. O Izagalo, pelo amor de Deus, me deixa jogar. Eu joguei a Copa do Mundo toda. Você vai me tirar na final. Os exames deram tudo normais e tal. Vinha ver os exames. Aí eu sei que eles se reuniram lá entre o doutor, o presidente e todo mundo. Toda a diretoria lá. E aí chegaram à conclusão que o Ronaldo ia jogar. E aí... O Ricardo Teixeira falou assim... O malandro... O Ronaldo falou... Eu quero jogar. Aí o médico falou assim... Ele está em condições de jogar. Aí quem quer dizer para não jogar? Quem tinha que decidir... Serginho, com certeza, são os médicos, né? Que estudaram. Claro. E são dois grandes médicos, né? Doutor Lido já não está mais aqui. Doutor Lido, estou lendo. E aí... Doutor Mauro também continua vivo, graças a Deus. E eles decidiram, cara. Se eles decidiram, é porque realmente o Ronaldinho tinha condição, né? E no vestuário ali estava todo mundo pronto? Mas a gente ficou muito preocupado com ele. Cara, ali parecia que desconectou o time. Engraçado. Parece que tirou da tomada assim e a parada fez... Total, total. E o pessoal da França entrou gritando lá. O Zidane. Nossa, o Góis. Desalita, os caras tudo... E a gente tentou gritar também, mas a gente não estava focado. Era muito difícil. Jogando na França, né, bicho? Na decisão, na França. No time da França também, pô. Era um time lá. Mas não vinha bem, não, Sérgio. O clássico ficou... Foi meio que... Sorte e danada. Contra o Paraguai lá. Final do jogo fizeram um gol. Mas o nosso time era muito melhor. Muito... É. Time por time. Pois é. Mas essa foi a nossa sensação, né? Do brasileiro que ficou aqui assistindo e torcendo... Isso é que doeu. Isso é que doeu. A gente falou, cara, pô, a gente vai levar outra. Vamos ser pôr. Eu estava confiante. Muito confiante. Muito. Se o jogo fosse... Se não tivesse acontecido nada com o Ronaldinho naquele momento... Porque eu fiquei preocupado com a saúde dele, né? Eu falei até com o Ricardo. Eu disse, presidente, a gente... Copa do Mundo, a gente tem 4 e 4 anos. Agora a saúde do Ronaldo está em primeiro lugar. É verdade. E ele, não, não. O Ronaldo já foi. Pô, a pré-eleção do Zagallo, professor, que é a nossa referência ali. Pô, treinador de... E ele, pô, chorando. Vamos dedicar esse título para o Ronaldo. Mas chorava... Pô, a lágrima descia. Todo mundo chorando. Cara, é isso. Preocupado com ele, né? Porque ele já não estava na pré-eleção com a gente. Ele já tinha ido para o hospital fazer... Que loucura. Fazer esse exame, uma loucura. Foi tudo no dia, né, cara? Foi tudo no dia, né, bicho? Do nada. E quem foi que começou a... Quem estava no quarto do Ronaldo? É de Mundo. Quem estava com ele era Roberto Carlos. Roberto Carlos é quem deu alerta. Ele começou a gritar. Começaram a gritar meu nome. Eu acordei Leonardo. Eu digo, Léo, pô, estão me chamando aí. Estão gritando. No dia anterior, a torcida da França começou a saltar morteiro. Puta, vocês não dormiam. E gritando, para a gente não guibuzina, para a gente não dormir, né? E eu disse, Léo, pô, estão me chamando aí, cara. Bebeto, Beto, dorme, cara. É a torcida, cara. É de que torcida, rapaz. Os caras estão... Aí vem aproximando a voz. Quando eu abri a janela, era de Mundo. Você está vindo aí, cara. Bebeto, corre. Cadê o doutor? O Ronaldo está morrendo. O Ronaldo está morrendo. Rapaz, uma confusão. E ele que saiu correndo, né? Aí eu larguei tudo lá. Não sei nem como é que eu saí. Saí correndo, cara. Caramba, Bras. Deve ter sido uma coisa emocional, né? Porque ele nunca mais teve isso. Nunca. E tal, nunca. Não sei, cara. Não sei o que aconteceu. Puta, mas que dia para acontecer, né? O problema que ele tinha é que ele sentia muito dor no joelho. Mas, aliás, a gente... A vida inteira foi aquilo que... Ele se superou e... Estava bem, estava bem. A primeira jogada dele foi um choque com o goleiro dele. Eu já fiquei preocupado. Eu me lembro disso aí. Chegou aí o Cafu. Está tudo bem, está tudo bem. Ele disse, não, estou bem, estou bem, estou bem. Eu me lembro disso aí, bicho. Eu me lembro disso aí. Quando ele caiu ali no chão... O Alvão já falou, meu Deus, estava com o negócio. Foi difícil demais. Foi difícil demais.